Um romance pós-moderno Linda história de amor Parecia que era eterno De repente terminou Agora estou vivendo a minha liberdade Falo com sinceridade O mundo tá chamando, eu tenho que partir A gente já viveu tanta felicidade Mas na hora da verdade Vai ser cada um por si Tá tudo bem Não há motivo para se desesperar Procure outro alguém Que eu também já comecei a procurar Tá tudo bem Mas nosso tempo passou Já é hora de viver Um novo amor Tchau 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 Um novo amor